Nas ondas da praia, nas ondas do mar Quero ser feliz, quero me afogar Nas ondas da praia, que vem me beijar Nas ondas da praia, que vem me beijar Quero estrela salva, rainha do mar Nas ondas da praia, nas ondas do mar Nas ondas da praia, nas ondas do mar Quero esquecer tudo, quero descansar Nas ondas da praia, nas ondas do mar